Olá, minhas borboletas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô num cenário diferente, porque hoje eu tô no Rio de Janeiro pra viver um momento maravilhoso. Na verdade, já se passaram alguns dias desde que eu vivi esse momento maravilhoso e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que foi o nosso encontro, o encontro das minhas borboletas do Rio de Janeiro com a lei. Vamos agora, vamos fazer uma ola! A gente fez um encontro na quinta-feira, dia 11 do 5, e foi muito maravilhoso. Recebi minhas queridas borboletas, as que puderam ir, né? E eu fico muito feliz, muito honrada, porque muitas delas moram em outras cidades e estiveram aqui comigo. Teve borboleta que veio de cidades como Nova Friburgo, que fica a 3 horas, 3 horas e meia, de ônibus daqui. As minhas borboletas queridas de Niterói, todas as minhas borboletas, as que estavam mais perto, as que estavam mais longe. Isso só quer dizer, só quer refletir o carinho que todas vocês têm comigo. E eu vou dizer pra vocês, meninas, não tem preço esse carinho. Valeu muito a pena sair de Natal, pegar um avião. Tem os perrengues pra chegar aqui. É, acompanhar a aeródromo com o meu voo, cancelou meu voo. Mas eu cheguei e foi mágico, foi emocionante. Os abraços apertados, as palavras de carinho que vocês me deram, os presentinhos. E por falar em presentinhos, todas as minhas borboletas se juntaram e me deram dois presentes muito especiais. Eu quero compartilhar com vocês pra vocês verem o tamanho do carinho dessas meninas. Nos meus filhos, meus filhos, e resolvemos comprar uma lembrança do Rio de Janeiro para o casal. E nós queremos que vocês, ah, deixa eu pegar aqui da licença. Rio de Janeiro, então assim, vocês vão abraçar, vocês vão lá. Eu vou abraçar eles como se fossem todos vocês, tá? Mas eu vou abraçar no Rio de Janeiro, tá? Depois vai ter fila, vai ter senha pra poder abraçar ela. Então, receba de coração. Foi muito escolhido, a gente, muito pensado. E a gente quer que vocês tenham muita, como dizia a minha avó, gente, que vocês tenham muita saúde pra gozar. Primeiro presente, essa canga linda, né, do Rio de Janeiro. Olha só que lindeza, gente, que lindeza, com todos os desenhos, né, que remetem ao Rio de Janeiro. E eu vou contar que eu usei essa canga, até como é sharp aqui, durante o período que eu passei aqui. Eu me senti muito, muito, muito abraçada pelas meninas por conta desse presente. Um carinho, assim, como se elas estivessem todas me abraçando. E eu vou levar comigo pra Natal. E tenho certeza, meninas, que eu vou usar muito, muito, muito toda vez que eu usar. Eu vou me lembrar muito de vocês. Outro presente maravilhoso que eu ganhei das meninas foi um livro. Que o nome do livro chama Carioca. É Emanuele Bernard. Gente, eu tô, assim, encantada com as imagens belíssimas da cidade maravilhosa. É um livro de fotos muito significativas do Rio de Janeiro. E elas também puderam deixar a assinatura delas, o carinho delas pra mim. Eu só tenho a agradecer demais por esse presente, por esse presente que eu vou guardar. O meu coração vai ficar na minha sala. E todo mundo que chegar na minha casa, eu vou mostrar esse carinho das minhas borboletas aqui do Rio de Janeiro comigo. Mas aí vocês se perguntam, Ale, mas por que o Rio de Janeiro, você é do Rio Grande do Norte, mora aí tão longe e veio parar aqui no Rio de Janeiro através de um curso online, né? Você poderia estar em qualquer outro estado do país, até mesmo no próprio Rio Grande do Norte, fazendo esse encontrão. E eu vou contar um pouquinho da minha história com as borboletas do Rio de Janeiro. Em 2021, eu comecei a ministrar cursos online, faço cursos pela internet. Além desse canal que eu tenho aqui, que já veio depois, eu comecei a fazer cursos online, né? Oferecer cursos online de macramê. E a primeira turma que a gente abre, nós não temos nenhuma prova social de que o meu curso seria um curso bom, que seria um curso que valeria a pena investir. Porque é a primeira turma, então você não tem provas de que aquele curso é um curso interessante. Eu só tinha a minha voz, né? A minha pessoa falando, olha, compra o meu curso porque o meu curso é legal. Não tinha um canal no YouTube também, porque se eu tivesse um canal no YouTube também, já seria um pouco mais fácil. Então eu comecei a fazer uma série de lives. E as borboletas, que eu chamo de borboletas, eu vou contar depois, daqui a pouquinho, porque eu chamo minhas alunas de borboletas. Elas começaram a me seguir, estar nas minhas lives, presenciando as minhas lives, principalmente as borboletas do Rio de Janeiro. Tinham de todos os estados do Brasil, e aí eu abro um parêntese pra falar sobre o poder das redes sociais. As redes sociais levam a gente pra lugares que a gente nunca imaginaria que a gente pudesse estar. E eu não sei por que cargas d'água, as borboletas cariocas foram assim, em massa. As minhas alunas se tornaram minhas alunas. O meu primeiro curso foi um sucesso, graças muito às borboletas cariocas. Enquanto eu tinha assim, uma ou outra aluna do Rio Grande do Norte, do meu estado, aqui no Rio de Janeiro, foi em massa a minha aceitação. Sem me conhecer, sem estar perto de mim, sem saber nada da minha história, só me acompanhando pelo Instagram. Essas meninas, essas cariocas fluminenses, começaram a acreditar no meu projeto. E graças a elas, e muitas delas estavam no meu encontro, das primeiras alunas do Rio de Janeiro, eu estou aqui, né, fazendo o que eu faço. Um trabalho no YouTube consolidado, um trabalho no Instagram consolidado, com vários cursos consolidados, com uma empresa que fornece fios e cordões pro Brasil inteiro. Graças a essas pessoas que acreditaram em mim, lá no começo, lá em 2021, que eu construí várias empresas, empresas de cursos, empresas de cordões e acessórios pra macramê. E graças a vocês que estavam comigo no Rio de Janeiro, mas também as que estão espalhadas por esse Brasil. E eu prometo, vou visitá-los. O tour começou aqui no Rio de Janeiro, mas a gente vai fazer o Brasil inteiro, se Deus quiser. Graças a vocês que a gente pôde mudar as nossas projeções, nossas vidas, através do macramê. Mas por que vocês acreditaram primeiro na gente? Em mim, no meu trabalho de ensinar, no meu marido, Fábio, no trabalho de fornecer os acessórios e cordões. Hoje nós temos uma linha inteira de cordões pra macramê, que enviamos pro Brasil inteiro. Então é isso, gente. Em tão pouco tempo, vir ao Rio de Janeiro, me encontrar com as minhas primeiras alunas, é apenas, assim, uma parte de um agradecimento maior que não tem preço. Pra gente não tem preço. Estar com elas, abraçando, recebendo o carinho de vocês, passando uma tarde maravilhosa, uma tarde gostosa, porque foi muito bom. Foi uma tarde, assim, inesquecível. Tenho certeza que foi inesquecível para as minhas borboletas que estavam lá comigo. Foi apenas uma forma, uma pequena forma de agradecer tudo que eu tenho recebido nesses dois anos que eu estou à frente, fazendo cursos, né? E nesse último ano que eu estou fazendo o macramê no YouTube. E por que borboletas? Vamos lá. Quando eu lancei o meu primeiro curso, antes do lançamento do curso, eu fiz uma série de lives que a gente fez pra aquecer, pra mostrar meu jeito de ensinar, minha metodologia. Eu sempre tive uma forma muito descontraída de ensinar, uma forma muito descontraída de passar os meus conhecimentos. Sem estar muito engessado, eu não gosto disso, eu gosto de alegria. E eu acho que a gente aprende mais quando a gente é alegre, quando a gente é feliz, quando a gente está descontraído. Eu tenho várias coisas que eu uso na hora que eu estou passando os meus conhecimentos, principalmente quando eu estou ao vivo nas lives. Uma delas é o pau. Eu tenho um pau, eu não trouxe ele. Está lá em Natal. Ele é meu pau de estimação. E eu tenho essa brincadeira com as meninas. A gente usa muito galhos pra macramê, pra fazer os painéis. E eu tenho um que ele é todo furado, arrebentado, queimado. Eu achei no meio do mato. E eu uso nas minhas lives pra brincar, dizer que eu vou bater com o pau nas meninas que estão com preguiça de fazer macramê. Uma forma de descontrair, uma brincadeira. Eu também tenho várias coisas, inclusive meu sotaque nordestino, que as meninas também se identificam bastante. Comecei a pensar numa forma de como é que eu ia chamar as pessoas que me seguem. Como é que eu iria chamar as meninas que estão ali me assistindo. E não sei por que me veio a questão da borboleta. Porque a borboleta, ela tem vários significados. Primeiro, é que borboleta geralmente é bem colorida, né? E eu gosto muito de cores. Vocês já perceberam que eu gosto muito, muito, muito de cores. Então, nada mais fácil de identificar minhas alunas como borboletas coloridas, né? Outro significado muito importante da borboleta é que a borboleta, ela entra num processo de transformação. E era isso que eu queria com as minhas alunas, né? Que elas passassem por uma transformação. Que elas entrassem, que elas fossem lagartas, que elas estivessem se sentindo naquele momento lagartas, né? Mas que elas entrassem nesse processo de transformação. Entrassem como lagartas e saíssem como borboletas e voassem. Era esse o meu objetivo. Que as minhas alunas, elas voassem. Elas se transformassem e voassem. E aí, eu comecei chamando de borboletas, né? Sem nenhuma pretensão, mas que pegou e ficaram sendo minhas borboletas. Tanto que o meu símbolo, o meu símbolo da minha marca é um novelo que forma uma borboleta. Bem lindo. E com o tempo, todas as minhas alunas, minhas seguidoras, minhas inscritas aqui no canal. Eu comecei a chamar todo mundo de borboleta. Porque, na verdade, tudo que eu faço nas redes sociais é levar a transformação para as pessoas que me assistem. Então, eu acho que nada mais justo do que chamar todos de borboletas. Se ainda não são borboletas, vão virar borboletas. Porque estão aqui, me seguindo, me acompanhando. E foi isso, toda essa minha trajetória, cheguei aqui. E uma coisa que eu queria deixar de recado para vocês. Nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Eu recomecei aos 48 anos. Hoje eu tenho 50 anos. E aos 48 anos, eu recomecei. Eu iniciei uma trajetória nova na minha vida. Que foi a trajetória de ensinar macramê. E ensinar macramê, naquela época, onde já tinham pessoas consolidadas no mercado, poderia parecer que não iria dar muito certo. E eu mesma pensava isso. Que eu ia ser mais uma pessoa que ia começar e ia parar depois de um certo tempo. Me enganei totalmente e o macramê e o ensino e as redes sociais me levaram para muito longe. E aos 50 anos, eu tenho certeza que eu estou apenas, apenas, iniciando um processo. E assim como vocês, que eu chamo de borboletas, que passaram, que passam por esse processo de transformação, eu também me identifico como uma borboleta. Onde eu estava lá, em formato de lagarta, achejando, entrei no casulo e me transformei em uma borboleta também. E estou voando, voando alto. Eu queria também ser um espelho para vocês. Um estímulo, uma motivação, para que vocês possam, na vida de vocês, acreditarem que tudo é possível se você sonhar, mas se você trabalhar muito duro também, para conseguir o que você quer. Pode ser ensinar macramê, fazer macramê para vender, fazer o que você quiser, o que você quiser. Faça com amor, faça com dedicação, com seriedade. Mas saiba, que se você quiser muito, você vai alcançar. Todos os dias eu tenho sonhos e planos a serem realizados, e eu corro todos os dias, atrás desses meus sonhos e desses meus planos. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, nesse momento, onde eu estou realizando mais um sonho, através do macramê, através dos cordões, através dos nós, que vocês, borboletas, lindas, que ainda estão no casulo, passem por essa transformação, acreditem nessa transformação, acreditem que vocês podem sair do estágio que vocês estão, para um estágio onde vocês vão sair lindas, coloridas e voando muito alto. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês. Quero que vocês me acompanhem aqui no canal, me sigam, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas outras redes sociais, que eu vou estar sempre mostrando o meu dia a dia. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei muito de fazer o vídeo, de estar aqui no Rio de Janeiro, de encontrar com as minhas alunas, de abraçar cada uma delas. E você que não estava lá, que você que não pôde estar no meu encontro, sinta-se abraçada, sinta-se acarinhada, e quem sabe um dia você também vai poder estar num desses encontros comigo, por esse Brasilzão aí, que eu espero que eu quero fazer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!